Interrupção no fornecimento de água nas zonas norte e leste da capital já chega a oito dias. Polícia Civil do Amazonas discute melhorias na estrutura da categoria. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver a ausência de unidades de conservação ao longo da BR-319 impede a liberação das obras na rodovia. E ainda, TSE decide manter inalterada a composição de bancadas dos estados para as eleições deste ano. Começa agora o programa Bom Dia, hoje, quinta-feira, dia 3 de julho de 2014. Olá, bom dia para você que acompanha ao vivo a programação da TV Assembleia. A interrupção no fornecimento de água nas zonas norte e leste da capital já chega a oito dias. O problema foi ocasionado por um acidente. Um rebocador bateu em uma das pilatras de sustentação da ponte e acabou rompendo uma das adutoras do programa Águas para Manaus. O deputado José Ricardo, que visitou o local, cobrou providências do governo do estado. O acidente aconteceu no último dia 24, quando uma balsa que transportava areia colidiu com a plataforma de captação do Proama no complexo de produção de água Ponta das Lages, no Distrito Industrial 2. O problema prejudicou o abastecimento de água em vários pontos da capital. Há pelo menos oito dias, famílias das zonas norte e leste da cidade estão sem água. Por conta disso, denúncias chegaram ao poder legislativo e o deputado José Ricardo visitou o local do acidente e cobrou providências do governo do estado. A situação também foi discutida pelo deputado Arthur Bisnetto, que destacou que foi solicitada uma investigação para constatar se a ação foi criminosa. Isso porque, segundo ele, a embarcação que causou o acidente é nova e o ocorrido foi em uma área em que não há porto. O parlamentar disse ainda que medidas já foram tomadas para solucionar o problema. Sindicatos e associações ligadas à Polícia Civil do Amazonas discutiram na manhã de ontem, quarta-feira, melhorias na estrutura da categoria. O debate foi realizado no seio da Comissão de Serviços Públicos da Casa Legislativa. No mini auditório Bete Aziz e da Assembleia Legislativa se reuniram representantes dos investigadores, escrivães, peritos e de policiais civis em geral do estado, em pauta, a melhoria e a reestruturação de toda a categoria. A audiência pública foi realizada pela Comissão de Obras, Patrimônios e Serviços Públicos, presidida pelo deputado do PMN, Chico Preto. A necessidade de reestruturação na Polícia Civil surgiu depois de dois anos na implantação do programa de segurança pública Ronda no Bairro, que aumentou o efetivo da Polícia Militar e, consequentemente, o número de prisões e apreensões em Manaus e em nove municípios do interior. A criminalidade na capital amazonense diminuiu em 30%. A Associação dos Escrivães do Amazonas pede aumento no quadro efetivo. Atualmente, são 405 em todo o estado. De acordo com o presidente da associação, há sobrecarga para os servidores. Além disso, outras reivindicações são feitas. O programa Ronda no Bairro contemplou só as delegacias distritais. Nós temos hoje nove delegacias especializadas que não foram contempladas pelo Ronda no Bairro. Aí, contemplada, entende-se por uma gama de serviços, por exemplo, a infraestrutura das delegacias especializadas. Estão precárias, tem delegacia especializada que não tem prédio. E a gente precisa, nesse momento que a Assembleia também está discutindo as emendas para o orçamento, a gente precisa acelerar para que no ano que vem a gente possa, por exemplo, a delegacia especializada em rubros e futebol de veículo precisa ter uma sede. Segundo o presidente do Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas, a quantidade de perícias realizadas chegou a triplicar e, com isso, sentiu a necessidade de mais profissionais no setor. O trabalho dos peritos é fundamental para a melhoria na segurança pública. Sabemos que mais de 80% dos crimes são os chamados crimes materiais. Então, para que esses crimes realmente sejam elucidados, precisam de perícia técnica. E a perícia técnica é fundamental para que realmente nós possamos combater a impunidade que realmente ainda existe na nossa sociedade. Os delegados Luciano Tavares, coordenador-geral do programa Ronda no Bairro e Emerson Negreiro, representando a Secretaria de Segurança Pública, responderam aos questionamentos dos policiais. Algumas possíveis soluções foram apresentadas. Se vocês observaram, uma das maiores demandas realmente deles é no que tanja a falta de efetivo. E, com isso, o governo está sensível a essa questão, tanto é que o planejamento para o novo concurso da Polícia Civil está na Casa Civil, está sendo avaliado pelo governo do Estado. E eu acredito que, em um mais breve, curto espaço de tempo, esteja sendo autorizado o concurso para a Polícia Civil. E, com isso, a gente vai estar solucionando parte do que eles dizem que é problema para o melhor atendimento nas delegacias. Essa ideia aqui foi de discussão muito positiva. Ela foi, eu diria assim, engrandece muito, não só as instituições, mas a preocupação com quem é o destinatário do serviço, que é a sociedade. E, sem ter o viés de estar podendo também ouvir a categoria, os policiais, para que juntos possamos encontrar um caminho melhor. A realização do concurso público está prevista para 2015. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, também participou da audiência. A recuperação da BR-319 foi novamente tema de discussão na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira. Uma audiência pública promovida pelas Comissões de Meio Ambiente e de Mobilidade da Casa listou os principais entraves que impedem a emissão da licença para início das obras na rodovia. Um dos problemas identificados é a ausência da criação de unidades de conservação ao longo da estrada, requisito considerado obrigatório para a liberação do projeto. Nesta quarta-feira, as Comissões de Meio Ambiente e de Mobilidade da Assembleia Legislativa realizaram uma audiência pública para discutir a recuperação da BR-319. Um dos principais impasses que impedem o início das obras é a falta da licença ambiental. Um dos requisitos para que seja emitida é que sejam construídas unidades de conservação para que os impactos sejam menores. As unidades de conservação do Amazonas já foram criadas em lei. Do total de 20, 9 pertencem ao Estado e os outros 11 são de responsabilidade da União. Mas não basta só a criação. É necessário que os governos federal e estadual implementem outras ações, como a demarcação da área e a sinalização adequada do local. Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Castro, essas delimitações territoriais são necessárias principalmente no chamado trecho do meio, que é a parte da rodovia que liga o Maitá até as proximidades do município de Borba, somando mais de 400 quilômetros que ainda não foram asfaltados. O parlamentar reforçou durante a audiência a importância da estrada como via de integração nacional. Os parlamentares da Casa questionaram em plenário a concessão de incentivos fiscais para as empresas de transporte público de Manaus. Durante a sessão, eles denunciaram irregularidades, como a redução da frota e o não cumprimento dos horários de circulação. A denúncia já foi encaminhada ao Ministério Público. Durante o discurso no plenário da Assembleia Legislativa, o líder do PT na Casa, deputado José Ricardo, falou sobre a necessidade de reavaliar os subsídios concedidos às empresas de transporte coletivo de Manaus. Aproximadamente um milhão de reais deixam de ser arrecadados pelo governo do Estado para que não haja aumento da tarifa. No entanto, de acordo com o petista, os empresários não dão a contrapartida no acordo. O parlamentar denunciou que houve redução da frota de algumas linhas de ônibus e ainda a situação de irregularidade quanto ao cumprimento dos horários de circulação e o estado dos veículos. José Ricardo, junto com outros parlamentares do partido, encaminhou a denúncia ao Ministério Público. O Superior Eleitoral decidiu manter e não terá da composição das bancadas dos Estados e da Câmara dos Deputados. O TSE voltou atrás em decisão tomada em 2013, quando julgou constitucional um pedido de aumento de bancada feito pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A decisão foi unânime e não haverá mudanças no pleito deste ano. Os poderes legislativos estadual e municipal do Estado agora esperam que o Congresso Nacional promova a mudança por meio de lei complementar. A decisão foi unânime entre os ministros do Tribunal Superior Eleitoral na última sessão antes do recesso forense. O órgão decidiu manter, para a eleição deste ano, a mesma composição das bancadas dos Estados na Câmara dos Deputados vigente na eleição de 2010. A proposta foi formulada pelo presidente do Tribunal, ministro Dias Toffoli, ora após o Supremo Tribunal Federal ter criado o impasse provocado pelo vácuo legislativo com a falta de uma lei complementar para definir os critérios de distribuição das bancadas por Estado. A polêmica sobre a mudança no número de deputados começou após a decisão do TSE em abril do ano passado ao julgar recurso apresentado pela Assembleia Legislativa do Amazonas. A Aleã alegou que a representação do Estado na Câmara Federal não condizia com o número de habitantes, pois tinha como referência um censo defasado. Após a mudança do TSE, o vice-presidente do Poder Legislativo do Amazonas, deputado Bela Minolins, lamentou o desfecho do caso e espera que o Congresso Nacional imita parecer sobre o tema e promova a mudança da bancada federal por meio de lei complementar. O mesmo argumento foi avaliado pela Câmara Municipal de Manaus, que diz que quem tem que efetuar a mudança é o próprio Congresso. Veja a seguir, deputada Conceição Sampaio, pede a inclusão de gerontólogos em unidades de saúde do Estado do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. O que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do Parlamento e muito mais. Acesse www.alean.gov.br Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio ALEAN. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. O deputado pelo PPS, Luiz Castro, se manifestou na tribuna da Assembleia para solicitar que alunos da região amazônica tenham preferência ao ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas. Esse tipo de sistema já é adotado no estado do Pará, onde os alunos da região têm 10% de vantagem. Para incentivar alunos da região amazônica a ingressar no curso de Medicina da Universidade Federal do Amazonas, o FAM, o oposicionista Luiz Castro, sugeriu que haja um bônus a esses estudantes. O sistema já é adotado na Universidade Federal do Pará, onde os alunos têm, pela localização geográfica, 10% de vantagem sobre os demais. De acordo com Castro, a metodologia serve de incentivo e evita que a maioria das vagas seja preenchida por estudantes de outras capitais, além de corrigir um déficit de ensino na região. O parlamentar informou ainda que a sugestão foi encaminhada à reitora da UFAM, Márcia Perales, que afirmou haver um grupo de estudos trabalhando a proposta com possibilidade de implantação a partir de 2015. Na manhã de ontem, quarta-feira, a deputada Conceição Sampaio, do PP, apresentou um projeto de lei que garante a inclusão de gerontólogos nas unidades básicas de saúde do Estado. De acordo com a parlamentar, é essencial garantir a qualidade de vida aos idosos. O projeto de lei da deputada Conceição Sampaio garante a inclusão de gerontólogos em todas as unidades básicas de saúde. Para a parlamentar, com o envelhecimento da população brasileira, torna-se essencial o desenvolvimento de políticas públicas para os idosos, como formas de garantir uma velhice saudável e a prevenção a doenças. Em a parte, o deputado pelo PT, José Ricardo, informou que apresentou emenda à Lei de Diretrizes Orçamentárias para a ampliação dos centros de convivência do idoso, tanto na capital, quanto no interior. O líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado José Ricardo, quer que a Assembleia Legislativa debata com a população a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A legislação define as prioridades dos investimentos do Executivo nos próximos anos. Nos últimos anos, a arrecadação do Estado do Amazonas tem crescido em ritmo acelerado. A expectativa é de que no próximo ano o orçamento público cresça aproximadamente 10%, chegando a 16 bilhões de reais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tramita atualmente na Assembleia Legislativa, existe para definir as prioridades no uso destes recursos. O deputado José Ricardo propõe a realização de audiências públicas para discutir a matéria junto à população. O parlamentar também quer debater as emendas que apresentou a LDO. José Ricardo defende a criação de políticas públicas voltadas à proteção dos povos indígenas e dos imigrantes. O parlamentar também defende a necessidade de se destinar recursos para a criação de projetos que incentivem o manejo apropriado dos resíduos sólidos no Estado, com apoio a iniciativas de reciclagem. Uma das propostas de destaque pretende garantir a autonomia financeira da Universidade do Estado do Amazonas, que apesar de ser mantida com recursos de tributos pagos pelas empresas da Zona Franca de Manaus, ainda depende que a Secretaria de Fazenda realiza o repasse dos recursos coletados. O programa Ronda nos Bairros do Governo do Estado foi alvo de críticas do deputado Marcelo Ramos durante a sessão plenária. O parlamentar disse que a principal política de segurança pública do Executivo não está correspondendo com a expectativa da população. De acordo com o parlamentar, apesar da queda no número de roubos e furtos, os dados referentes a homicídios são preocupantes. O programa Ronda nos Bairros é a principal política de segurança pública implantada pelo governo do Estado. Em pouco mais de dois anos do início das atividades, os índices de roubo e furto em Manaus têm decaído. Porém, ao comparar com os dados relativos ao número de homicídios no Amazonas, o deputado Marcelo Ramos afirmou em discurso que o programa não está sendo efetivo na diminuição dos índices dos crimes contra a vida. Em 2004, de acordo com o estudo Mapa da Violência, o Amazonas possuiu uma média de 16 homicídios por 100 mil habitantes. Em 2010, a média subiu para 32 a cada 100 mil habitantes. Já em 2014, a média de 36 homicídios por 100 mil habitantes. Marcelo Ramos afirmou que a média do Afeganistão é de 9 homicídios por 100 mil habitantes. De acordo com o parlamentar, o diálogo com a comunidade, principal premissa do Ronda nos bairros, tem diminuído. Ações comunitárias transversais ao policiamento extensivo não saíram do papel. Para Marcelo Ramos, o Amazonas precisa de políticas voltadas para a preservação da vida. Vamos agora para a agenda parlamentar. Hoje acontece uma reunião para discutir a pauta do Fórum Estadual de Educação no Amazonas, na sala de reuniões, no quarto andar da Assembleia Legislativa, às três horas da tarde. A autoria é do deputado Sidney Leite. E veja agora o que foi destaque no programa Bom Dia de hoje. TSE decide manter inalterada a composição de bancadas dos estados para as eleições deste ano. A ausência de unidades de conservação ao longo da BR-319 impede a liberação das obras na rodovia. Deputado José Ricardo pede discussão aberta com a população sobre a lei de diretrizes orçamentárias. E mais, projeto de lei garante profissional de gerontologia nas unidades de saúde do Estado. E o programa Bom Dia de hoje termina aqui. Você que ficou conosco até agora pelo canal 99 TV Assembleia, muito obrigada pela sua audiência. Confira a reprise acessando o canal Aleano YouTube. Uma ótima quinta-feira para você e fique agora com a sessão plenária de hoje. Tchau, tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri